Oi, meu nome é Ana e eu vivo no orfanato Raio de Luz. Eu curto muito o café boutique. Lá tem os doces mais deliciosos do mundo. A Maria Cecília é a gerente. Tá tudo em ordem por aqui? Nenhum problema por enquanto. E o Tobias é um garçom apaixonado por ela. Eu não sei por que você se esma tanto com essa mulher. Porque ela é bonita, elegante, educada. A Clara, a Letícia, o Beto trabalham lá. E a Carol também faz parte dessa equipe. Mas será que ela vai conseguir segurar o emprego? Maria Cecília, como você permite uma funcionária tão atrapalhada no café? 15 de julho, 8h30 da noite, estreia Chiquititas. Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.